Fala galera, mais um videozinho aqui mostrando agora Miami Beach Olha só que lugarzinho, maravilhoso, vou mostrar um pouquinho aqui da praia aqui ó Olha só que água maravilhosa, que praia linda Olha isso, ali os bombeiros Ali os prédios, apartamentos Galerinha sentadinha aqui Ninguém com nada bebendo, nem comendo, que é proibido Até cachorro mesmo também é proibido, lá no fundo, que é um pierzinho E ali o interessante é o seguinte, você vê um monte de guarda sol Na verdade é o seguinte, você tá afim de sentar no guarda sol Curtir a prainha aqui sentadinho Sem tomar o sol você vai, ali tem uma tendazinha Você loca o seu guarda sol, mais as suas cadeiras E aí então você, você fica à vontade Paga uma taxa e você fica à vontade ali pra você curtir essa maravilha Toda aqui Vou fazer uma panorâmica assim, bem na manhã aqui ó Lá atrás os hotéis Olha que coisa linda Isso aqui é um verdadeiro sonho mesmo É isso aí, vou mostrar, aqui eu tô mostrando só a parte sul Que seria a South Beach Mas eu vou mostrar mais a parte badalada da praia Que é um pouco mais pra, pro meio da, de Miami Beach Valeu Beijo pra todos Me sigam hein Tchau 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 Tchau